Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E hoje como vocês já podem ver aí eu estou aqui mais uma vez com a XT660 aí da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro galera E hoje nós vamos estar realizando um patrulhamento aí totalmente em primeira pessoa de moto galera E eu espero que vocês gostem e desde já já deixa aquele like aí para estar fortalecendo, beleza? Então bora dar início aqui ao nosso patrulhamento mano, vamos ativar o nosso rádio aqui para a gente ficar aqui a PQRV aí do Copom E ficar no aguarde aí da nossa primeira QRV, beleza galera? Então bora iniciar nosso patrulhamento aí ó Já tivemos um chamado aqui só que nós não vamos poder estar atendendo agora porque Alguns policiais estão precisando de transporte né? Nós não temos como transportar eles nessa moto Vamos descer aqui nessa estrada de Té aqui ó Que é um local que pode ser usado para tráfico de drogas, entendeu? Um local mais afastado da cidade Então vamos estar patrulhando um pouco aqui ó A gente passa nessa estrada de terra ali também, vai até lá no final dela Para ver como que está o movimento aqui mano Ó, e já recebemos um chamado aqui de roubo de veículo galera Vamos ir aí mano, em código 3, entendeu? Com as sirenes e os giroflex ligados Parece que o maluco está lá na área da praia ó Daqui não dá para me ver mano, ele vai sair lá na frente Eita, o cara parou aqui Tô achando que vou ter que entrar com a moto no meio do mato hein galera Vou ter que entrar com a moto no meio do mato cara Ou aqui tem alguma entrada para nós passar Aqui ó Eita ferro velho Vambora Já era galera, já tô aqui com a minha pistola aqui já Mano, se precisar eu vou disparar Não importa galera, do primeiro a pessoa que é por causa do capacete Fica atrapalhando um pouco né Mas vamos que vamos mano Eita Caramba velho, o cara tá muito longe hein galera Vou solicitar apoio aéreo aí Para nós não perdermos o indivíduo de vista ó Estamos aqui na praia mano Deslocando em alta velocidade Olha lá, o helicóptero lá já tá no encalce do indivíduo ó Caraca moleque, olha onde que o cara tá subindo Que ele cara vai pular lá na água Não é possível Olha o helicóptero aqui ó O helicóptero já está nos dando apoio Eita, desceu 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 Parou, 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 parou Eita Parou nada moleque, parou, nossa quase atropelou a moça aqui Moça ali mexendo no celular Viu, nem fingiu que nada aconteceu Caraca moleque, vamos pregar a bala aí nos pneus Mano, primeira pessoa aqui tá difícil Ai ai Parou, encosta, encosta Encosta o carro, encosta o carro Caraca moleque, até quando eles vão tentar fugir Até quando eles vão tentar fugir galera Nossa mano Eita Ah é outra, outra guarnição aqui ó Nos auxiliando cara De moto também Também está na XT aí Eita Aqui tem um Ai caraca moleque Maluco do céu Ó o cara caiu de moto Maluco O cara caiu de moto O cara que estava me auxiliando aqui Estava me dando apoio Nossa Olha onde o cara entrou no carro galera Caraca moleque Deixa eu solicitar apoio aqui na frente Pra eles já realizarem o seco ali ó Aqui ó Já cercaram galera Já cercaram Já cercaram Opa parou 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 Caraca moleque Caraca Tira esse capacete mano É galera Primeira pessoa não vai dar pra fazer em primeira pessoa não Parou moça Parou 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 Sem pinote Sem pinote Vou atirar na perna hein Vou atirar na perna hein Deita no chão Deita no chão Deita no chão Isso Vocês viram né galera Eu ia tentar fazer totalmente em primeira pessoa Só que o capacete está zoando mano Está atrapalhando a gente aí A visão da gente Entendeu Vamos solicitar Ajoelha aí moça Ajoelha Ficamos olhando o joelho aí Que eu vou solicitar uma viatura aqui Pra realizar o transporte da senhora E nós vamos atrás da O outro indivíduo que fugiu galera Parece que é o marido dela Não sei Fica aí moça Já estava indo a guarnição Buscar a senhora já Fugiu ali Ela não foge não mano Ela está algemada ali Aí a viatura que vai levar ela Também já está chegando Pegaram 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 ele aqui Pegaram o cara já galera Pegaram o maluco já Olha aí ó Olha aí o policial Algemando ele mano Beleza galera Primeira que é RUI Já logramos êxodo mano Agora nós podemos Eita Quase atropelou o cachorro Nossa Por aqui eu não vou conseguir sair não Vou ter que passar por trás Nossa Onde que eu estou entrando Com a minha moto mano Aonde que eu estou entrando Que tipo de pessoa Caraca moleque Nós recebemos uma chamada aqui De que um avião Caiu aqui nas proximidades galera Vamos ir lá em código Nossa Eu escutei o barulho da explosão E acabei de escutar Um barulho de explosão Aqui galera Vamos em código 3 Até a localidade Que não foi repassada Aqui via Copom Onde se encontra O possível avião Que acaba de cair Vamos rápido Vamos rápido A gente não sabe Se tem vício Se tem pessoas feridas E tal Se tem alguma pessoa morta É aqui galera É aqui ó Olha o avião ali mano Olha o avião aqui Nossa Caraca moleque Eu não vou aproximar Com a minha moto não Porque ela pode explodir Cara Vamos aproximar aqui Vamos aproximar Opa Eu preciso aí que Que traia Que Copom solicita um Caminhão de bombeiros Aqui pra tá apagando As chamas Eita mano O piloto É uma mulher galera É uma piloto Feminina aí mano A gente Vamos solicitar Que é uma ambulância Pra tá Socorrendo ela também mano Cadê ó Nossa senhora Caraca moleque Ali ó A ambulância Também já chegou Galera Nossa Vocês não sabem Dirigir não Agora tá prestando Socorro a moça Tá tudo bem Com a senhora Moça Nossa cara Como que essa mulher E houve uma explosão Galera Caraca moleque Ai ai Os bombeiros Que chegaram No local Aqui galera Mas só que eles São muito atrapalhados Nossa Eles só estão Chocando no avião Ali cara Moça Pode sair daí moça Pode sair daí É galera Deixa aí com eles Agora que eles Vão controlar a área mano Chegou mais polícia Perito Pra saber o que aconteceu E nós Eita E nós vamos continuar Com a nossa patrulha Beleza galera Galera Nós recebemos Um chamado aqui Agora que um veículo Militar mano Foi roubado Vamos ligar Sirene do giroflex Aqui Porque o veículo Está próximo a nós Aqui mano Eu troquei o personagem Galera Que ai não dá Não atrapalha Na hora que a gente Vem em primeira pessoa Beleza Caraca É um jipe ali Do exército mano Ele está em alta velocidade Galera Aqui ó Está empreendendo Fuga já mano Ele não vai querer Encostar cara Ele não vai querer Encostar Vou ter que Pregar a bala Aí nos pneus dele Já acertei Um pneu dele já Vou tentar acertar Ó acertei O outro pneu Galera Caraca moleque Acertei mais um Ele rodou Ele rodou Ele rodou Ele rodou Galera Ele rodou Para o carro Maluco Para o carro Para o carro Para o carro Sai do 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 carro Sem pinote Sem pinote Parou Deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda logo rapaz Anda logo Anda logo Isso vagabundo Safado Vai arrumar alguma coisa Para você fazer Um cara dessa idade Está roubando veículos Rapaz Você está preso Você está preso Você está preso Vagabundo Ajoelha aí Ajoelha aí Seu vagabundo Vamos solicitar uma viatura Aqui galera Para estar removendo Esse indivíduo E levando até uma delegacia Mais próxima Beleza Caraca moleque Que a viatura já está chegando Nós fomos acionados Aqui agora galera Para estar auxiliando Em uma perseguição policial Só que a gente tem que Aguardar a viatura chegar Vamos solicitar um guincho Aqui para Remover esse veículo Aqui galera Aí o guincho Já foi chamado Agora vamos lá mano Vamos lá auxiliar Na perseguição É uma mulher Que veio buscar Uma policial feminina Que veio buscar o maluco Caraca Vamos cortar aqui Por esse mato A gente já cai lá em cima Só que vamos devagar A gente está de XT Mas não é só por isso Que a gente pode acelerar Em cima de mato não Caraca moleque Reduz Reduz Aí galera Já vamos pegar Essa estradinha de terra Que tem aqui ó Essa trilhazinha Para ver se a gente consegue Sair lá onde está Acontecendo essa perseguição Para estar auxiliando Os demais policiais Hein galera Vamos embora Vamos embora Vamos embora Caraca moleque Vamos cortar por aqui ó Eita Ali Ali galera ó Tem uma pessoa aqui Ah não É inocente Caraca O maluco está aqui embaixo O maluco está aqui ó Eita Está lá em cima Cara O maluco me enganou O maluco me enganou Cadê O velho Os caras estão a pé Ah galera Os maluco já estão a pé Parou maluco Parou 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 Caraca velho Caraca Vamos a pé Vamos a pé atrás dele Vamos a pé atrás dele Parou 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 Opa 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 Deita Deita Toma um choque aí Para você ficar esperto Te ajudar você a deitar Deita logo no chão vagabundo Deita logo Deita logo Safado Nossa você é forte Para caramba Você é muito forte Vagabundo A gente nem sabe Por que ele está sendo perseguido Ali o outro policial Já chegou ali já Entendeu Vem cá maluco Ah não Por aqui ele não vai conseguir subir não Vem pra cá vagabundo Vem pra cá Fazer raiva Eu te dou um choque aqui Com essa arma aqui Maluco Já era pra tu hein Vai ficar aí Elétrico Desse naio Você consegue subir aqui Cara Vagabundo Não Aqui nem eu Estou conseguindo subir direito Ah ele subiu de boa Beleza galera Vamos solicitar uma viatura aqui Para realizar o transporte do indivíduo E nós continuaremos aí Com a nossa patrulha aqui Em Paleto Bay Cara Que hoje está agitado Hoje está agitado Qual foi maluco O que você está me encarando O que você está me encarando Hein 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 O que O que Fala nada aí não rapaz Toma esse capote Ô vacilão A viatura que vai levar ele Galera Já está chegando Olha ela lá na praia lá Então nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Beleza Galera Recebemos denúncias aqui De que tem uma pessoa Sendo feita refém Aqui na praia E a viatura Nem pegou o maluco ali Ainda E nós já recebemos Esse chamado Olha lá O maluco está ali parado Até agora Olha lá galera Olha lá mano Vamos aqui Vamos rápido Vamos rápido Olha lá O cara está com a arma Apontada para a cabeça Da moça Caraca moleque Olha lá Ai Nossa Eu acertei Foi a moça Mano Deixa eu solicitar Uma ambulância Aqui galera Deixa eu solicitar Nossa O cara está atirando Contra eu mano O cara está atirando Para o meu lado Nossa Que isso cara Nossa velho Cadê a ambulância Eu preciso que a ambulância Chegue Caraca moleque Eu acertei Foi a moça Já era para ele Já era para ele Caraca maluco Esse não levanta mais não Preciso que a ambulância Vem aqui socorrer Essa moça logo Para ver se eles conseguem Reanimar ela Porque o cara estava Com a arma na cabeça Dela E eu fui tentar salvar ela E atirei na cabeça Dela mano Cadê a ambulância Cara Só escuta Olha lá As ambulâncias chegando Lá em cima Galera Olha as ambulâncias Chegando lá Uma Duas Três Isso Essa daqui Chegou primeiro Isso Vem aqui primeiro Vem aqui primeiro Parou aqui Parou aqui Caraca moleque Vem Vem maluco Vem Vem Socorre a moça Aqui logo Socorre a moça Aqui logo Não cara É a moça Aqui Nossa Esses malucos É doidão Galera Chegou mais ambulâncias Só que ninguém Socorre ninguém Aqui não Cara Desse jeito Fica foda Ninguém vai socorrer A moça não Ah Vamos se lascar Todo mundo Vamos continuar Com a nossa patrulha Aí galera Aí galera Finzinho de tarde Aqui Em Paleto Bay Mano Vamos continuar Com o nosso patrulhamento Aqui ó Só observando O movimento Aqui da cidade Pra ver se tem algo De errado aqui Entendeu Vamos agora Só realizar um patrulhamento De boa Cara Até agora Mano Tô bobo Era pra me salvar A moça Eu acabei matando A moça Cara Correspondeu um processo Isso aí Aparentemente Aqui tá tudo Tranquilo Só observar O movimento Aqui dos veículos E tal Tem um carro Vindo atrás De mim Deve tá nervoso Já que eu tô Andando devagar E tal Vamos começar A abordar Opa Esse carro aí É meio suspeito Galera Um carro de luxo Não é Vamos dar um sinal Pra ele encostar Aí ó Já deu um sinal Pra ele encostar Vamos ver se esse carro Encosta Ou vai querer Empreender fuga Aí Vai mais pro canto Maluco Vamos ver galera Tô na cola dele aqui Mano Se ele tentar fugir Não cara Pro canto Parece que é uma mulher Não sei Não sabe o que é canto Não Quer parar no meio Da rua Ah Vai pro canto Moça Vai pro canto Ah Vamos abordar Aqui mesmo Galera Beleza Vamos aproximar Aqui da moça Boa tarde Tudo bem Tudo bem Com a senhora Caraca mano Olha a roupa Que essa moça Tá usando Meio indecente Mas tá de boa Que isso parceiro O que você vai olhar Aí já Já tá olhando Aí Não encosta Na moça Não Viado É Vamos Carteira de habilitação Por favor Moça Vamos ver o nome dela Galera É Sara Legione Caraca Moça Sua mãe Sua mãe tava Com muita raiva De você Quando escolheu Esse nome Tá ficando É louco Ó A licença dela É válida Não tem nenhum Mandado de busca E apreensão Contra a moça É Vamos fazer uma Busca aqui No veículo dela Galera Pra ver se a gente Encontra Algo de irregular Né Algo que não Devia estar Com essa moça Aí Vamos olhar Aqui Porta malas Aqui não tem Nada Abre aqui pra mim Moça Abre a porta Aqui do passageiro Vamos olhar Aqui no banco Do passageiro Agora Galera Pra ver se tem Algo de irregular Aqui Também não tem Nada Capô aí Por favor Moça Levanta o capô Aí Entendeu Caraca O capô Abre pra lá Mano Abre o capô Aí de novo Ah Mas não tem Nada aqui no capô Não Vamos checar A placa Do veículo Cara A placa Do veículo Aqui ó Vamos Checar a placa Aí juntamente Com o copom 22 JO J1 24 Mano Vamos esperar o copom Nos passaram as informações Desse veículo aí Ó O veículo é do ano de 2010 Galera É um Banshee Tá no nome da moça Aqui mesmo Entendeu Não tem nada de Legal com ela Com ela não Tá tudo certinho moça É Pode seguir viagem aí Beleza Tenha uma boa noite Aí galera Já liberamos Com a moça Galera Galera Nós recebemos Um chamado Que agora De roubo Cara Nós não Só não Sabemos O que foi Roubado Deixa eu Tá adentrando Aqui Foi nessa Localidade Aqui galera E o maluco Tá rápido Cara Com certeza Ah Tá no ar Olha aqui Olha aqui Ah Você é louco Maluco Oh Só para Só para Só para Só para Por favor Só para Só para Mão pra cima Mão pra cima Opa Opa Não corre não Rapaz Mão pra cima E deita no chão Roubou uma motinha Aqui galera Essa motinha Pelo amor de Deus Cara Com tanta moto Aí pra você tentar roubar Você vai tentar roubar Logo isso aqui Vamos algemar ele aí galera Ele tá preso aí Por roubo de veículo Mano Beleza Ajoelha aí maluco Ajoelha Sem tentar fazer nada Vamos solicitar aqui um veículo Um rincho Para tá Levando a moto Entendeu E vamos solicitar também Uma viatura galera Para tá levando esse indivíduo aí Até a delegacia mais próxima Mano E eu vou tá finalizando esse vídeo Por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam aí De tá deixando aquele like Pra tá Oi Oi Pra tá fortalecendo o canal Mano Você que tá assistindo pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí no canal Pra não perder o próximo vídeo Beleza Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Fui Tchau Tchau Oh, oh, oh